Alô grandão vaqueira, essa é Estouro Papai Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Alô tá, 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 show Tamo junto, vaqueiro Meu parceiro Aurivun Design Bora instalar do arte, meu patrão Papá 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 Olha... Ais